Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Jesus não é um mediador entre outros, Ele é o único mediador, o único caminho para Deus. Jesus não é uma dentre muitas portas para o céu, Ele é a única porta. Jesus não é um entre muitos outros salvadores, Ele é o único salvador. Fora dEle não há salvação.